No rancho fundo Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas Tendo os olhos rasos d'água Pobre morena Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo o cigarro do cumprindo Sem uma cena Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal Desse em Moreno No rancho fundo Vem parar Por fim do rio Nunca mais houve alegria Nem de noite Nem de dia Os arvorelos Já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu Na cordineira Os passarinhos Libertarão-se nos ninhos De tão triste Esta tristeza Esta tristeza Se eu soubesse Da tristeza Lá na terra Mandaria lá pra cima Todo amor Todo amor Que há na terra Porque o Lourenço Porque o Lourenço Desde o Lourenço Desde o rancho fundo O céu melhor Que tem no mundo Se uma flor Desabrocha Desabrocha E o sol queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da morrer Da morrer Da morrer Da morrer E aí